É segunda-feira, começando a caminhada. Relaxando pra começar bem a semana. Agradecendo a Deus, primeira coisa. Só de abrir os olhos você tem que agradecer. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Mais um dia de oportunidade pra fazer as coisas. É preciso levantar e agir. Não adianta você ficar aí deitado na cama só reclamando da vida, se lamentando, não. Você tem que se levantar e andar. O mundo é grande, tem muita coisa boa, muita coisa bonita, muita gente. Tem muita gente boa por aí pra se fazer amizade. Muitos lugares pra se conhecer. Então, não se deve ficar aí em cima da cama chorando, não. Procure sair, conversar, passear, fazer alguma coisa por você. Porque, imagina quanta gente tem na cama de um hospital, deitado, querendo poder ao menos sair pra dar uma caminhada e não tem condição nenhuma. E às vezes você tem condição de fazer uma caminhada tudo, mas não quer sair da cama. É difícil? É. Quando você tem um problema, é difícil. Mas, se você não buscar uma solução, é pior. Aí você vai ver a vida toda só reclamando, se lamentando da vida, é. Procure ser feliz. Cada um seja feliz da maneira que lhe convenha, né? Mas, o bom é a gente agir e fazer alguma coisa por a gente mesmo. Porque ninguém pode fazer... Tem coisas que só você pode fazer por você mesmo. Deus lhe dá força e você tem que agir. Agora, se você for ficar em cima de uma cama chorando, esperando o milagre, Deus lhe dá força pra você se levantar, agir, melhorar. Amém.